Dona Maria Pereira Eu gosto muito de ver uma mulher trabalhadeira Que vive vendendo fruto, andando a cidade inteira Não troca as goiaba dela num balai de macaxeira Dona Maria Pereira, Dona Maria Pereira Sexta-feira, sabufeira, sexta-feira, sabufeira O marido de Maria está com dor de ouvido O doutor me ensina o remédio que ele perdeu o sentido Já dei o oi da goiaba e o chá da catuaba Tudo eu dei o meu marido Sexta-feira, sabufeira, sexta-feira, sabufeira Assim continua a Dona Maria Pereira O doutor disse pra ela e eu vou logo lhe avisar Seu marido está fraco, o remédio vou lhe dar Continue dando a goiaba ou o chá da catuaba Que ele vai a levantar Sexta-feira, sabufeira, sexta-feira, sabufeira Assim continuava Dona Maria Pereira Sexta-feira, sabufeira, sexta-feira, sabufeira Assim continuava Dona Maria Pereira Sexta-feira, sábado-feira, sexta-feira, sábado-feira Assim continuava Dona Maria Sexta-feira, sábado-feira, sexta-feira